MÚSICA É o Guilherme Moniz, que é o Guilherme Moniz, que é a av Опrenos. O Equinox equals a 2000 Nossa yanking que é emocionado para que a springtime se florene o Equinox. Empréstimo a Europa. Vamos a partir de uma semana, e agora basicamente há o Equinox. a cinza faz uma pintura à rua de uma grande equilíbrio. O Côteo, Câmara, o Nacomplu, o Senegiri e o Evolúcio é essaination, de acordo com a CZ,求amente, a FIR. A Paísiu para o Golubo, por aqui vocês, O Caridad, a CZ! A CZ, a CZ, a CZ, a CZ. Como é que a CZ, é uma CZ, porque isso é um quarto agora, e o fim do primeiro o Abac. O Evangelho só vai passar o seu cliente, mas pra você... e agora, agora faz o seu seu cliente... eu conheço muito muito, porque é uma espécieja de Ruros... todas as pessoas do patrocinante, geralmente são respectas em China... e a grande maioria de depois de vocês... e a gente é bom... e a exigência só no se... no Evangelho, você tem sempre... em todos os eventos principais nesse problema... e ele sempre tem com uma grande grande made-by-band e a partir daí assim vai poder ter meia grande e mais com uma grande grande percadinha. Mas, neste momento, há um título. O World Boxing Foundation tem um título que espera um tempo e 1,5º, e o trono, a partir do céu, porque o astralense não foi enviado, não foi enviado, não foi enviado, porque o dia foi enviado, o dia 2018-2013, quando o dia foi enviado, não foi enviado para a carreira, não foi enviado, ele foi enviado, ele foi enviado, ele foi enviado muito, e este é o dia. O dia é o dia da WBF, É aqui e é a oportunidade para todos nós de fazer uma equilíbrio para a equilíbrio para o título de World Boxing Foundation. Não vou dizer que vocês já conhecem, os homens do futebol do futebol do futebol, que é a primeira mulher que escreveu o nome dela em futebol do futebol, mas é muito legal, que é a primeira mulher que escreveu em diversos em cada fase do futebol do futebol, 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 eLAMORETA. É a primeira mulher que complexa aqui é esse seu trabalho augum. É a boa paisagem, Mariano Ad Loch trotando-a- посer� do futebol do futebol. É a boa AGAIN perder o ser Muito obrigado pela sua selfie. Vão ser para o futebol do futebol. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um vídeo aqui. Eu gostaria de agradecer a todos nós. Eu gostaria de ver um pouco. Obrigado. Eu gostaria de falar sobre o título, porque um título que é um título que é um bocante, um título que é um bocante, um título que é um bocante, tem dois, para que se morrer. Para que se morrer, é um título a título que, eu acho que é um título simples engineering nosso espo audio Aqui uma escolha a primeira. Aí ela é um salão que atacou. Eu gostaria de verdadeir deste músculo que é umwal rinse. Nós gostaria de doctor. que ele tem um e-mail e não conseguiu. E ele não conseguiu fazer o caso, mas ele não conseguiu fazer o caso, mas ele conseguiu fazer o caso, mas ele conseguiu fazer o caso, que também, o caso, depois de 10 anos, ele conseguiu fazer o caso. Nós, aqui, estamos aqui, vamos para isso, mas nós não conseguimos fazer o caso e não conseguiu fazer o caso, mas, como é, o caso, a gente tem a oportunidade de Serbias E da Rinkfighter Promotion, o Admin Natch é com nós, a primeira empresa, a primeira empresa, a segunda empresa, o Manolo Bipro. É a terceira vez, foi para Itaki. Não sei se é um tipo nervoso, é um tipo nervoso para isso, mas é um tipo nervoso para o que eu estou com a Corte. Sim, é o terceiro plano, mas ela não é tão nervosa. É o terceiro plano, mas ela não é tão nervosa para tudo. Ela não é tão nervosa para tudo. Você não viu a Maria's fights? Não, ela não viu. E qual é o plano? O plano é para ganhar. O plano é para ganhar. O plano é para ganhar. O governo está a ganhar. O plano é para ganhar. É o que quer ganhar? Obrigado. É 6, enfim. A main event da Evolución 6, sim, 3, Foi muito importante e muito bonito. Superfire. É uma das megras que nós vamos ver. E, de fato, são muito bonita. Brickie Apes. Essa é uma equipe de maquinha. E a organização. Para o que eu não me lembro, eu vou começar com a primeira vez, porque é um tipo que eu soubesse que eu soubesse em qualquer lugar. 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 É uma pessoa que eu estou escolhendo. A pessoa que ele não escolheu. Ele não me lembrava. Não me lembro. Para eu não lembro da propriedade, eu não percebi que ele estava aho, Eu acho que é uma equipe de forma. Um dos pontos de commitments, eu estes, E, queridos e, da primeira parte da semana, o Guiannico Acá, que é o Giorgio Fissarás. Não há algum outro, não há algum outro, mas eu quero dar uma grande aula, uma grande vida, uma grande vida, uma grande vida, uma grande vida. Eu quero agradecer, eu quero agradecer para vocês. Obrigado muito. Obrigado muito, muito obrigado. Eu acho que é uma grande fonte de sessão, para todos os nossos antipais, que, como um homem que ele não tem que fazer, porque ele tem que ir na jornada de novo, ele tem que ir na jornada de novo, e podemos ter um ano e que podemos ver um pai de cintos, que nós queríamos ver os últimos 10 anos de ano, e todos nós temos que fazer o tempo de cá, e nós temos que ter 10 anos até o tempo. E agora, não sei o que ele tem que ter todo, porque o Anásio está em casa em casa em casa. Anásio, caros, e senhores, patrões, Obrigado. Είναι στην κατηγορία των 67 κιλών, θα ξεκινήσω από τον νεότερο από αυτή την περίπτωση, ποιος δεν ξέρει τι το περιμένει ή μπορεί να ξέρει τι το περιμένει, απλώς δεν ξέρει πώς θα το μεληθήσει και πώς θα το αντιμετωπίσει. Κυρίες και κύριοι, το κοινοκρότημα σας για τον Τσιρικάς της αναπέρνησης, τον Ζάιντος Καλά. Συγγνωμή, ήταν το δικό μου λάθος, δικό μου λάθος. Συγγνωμή, ο κυριάκης είναι μικρός, ο αντίπαλος του Ζάιντος, έτσι. Ο Τάσος. Ο Τάσος. Γεια σας εγωμένα, είμαι πολύ περίπωνος που παίζω στο ΕΠΟ, για να είναι φορά. Είμαι πολύ περίπωνος που παίζω μένα να έχεις αντίπαλο και δυνατό. Εγώ, εύχομαι να ευχαριστείτε τον αγώνα μου και το κοινίκη. Δεν ξέρω πόσο αυτοί να περάστανε, αλλά την πρώτη φορά μου εξεγγέλασα, ελεγγόντας ότι δεν ξέρω καθόλου ελληνικά να μην κλείσω και το προφυπέρασα. Όταν τελείωσαν την επιστυχία, δεν άκουσα να μιλάει με τη γυναίκα το ελληνικά ελληνικά. Δεν παρασυγήθηκαν, τότε μπορείς να σημαίνει αυτό το πράγμα. Για τον αρέχτη της ιστορίας, το χωρίς του ΖΟΥΖΕΝ, δεν χάζονται τις συστάσεις, πέρατε πάρα πολλές φορές, και ξέρετε τι σημαίνει. Δεν είναι μόνο ότι διάζει σομανικό στο πρόβλημα, είναι ότι το αφαιρεί πάνω στο σχελιάζει και με τον δύο τρόπο. Ευχαριστώ, Πανο, αρχόντα, του αγαπηλούν ο κύριος Κώστας Αναξόπουλος. Ο κόσμος που θα έρθει να μην δει, θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, και είναι πολύ έτοιμος, και θα τα πούμε όλα πάνω στο Ρήγκο. Και μόνο πιο πιο φορά θα τον εγκαλώσουμε και τη σημερισμή του σε πάρο. Και ο Θεωμασόπουλος, ο Θεωμαίλης ζήτησε να παρουσιάσει το επόμενο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το έχεις νήσει. Και έκανε και οι παραγωγές, περνάει πριν το πετύχει τη σειρά, και δηλαδή κάτω να τα λέω όλα από όλα αυτά. Κατάλαβε, τώρα θα τα πω αυτά, όπως πρέπει να τα πω, έτσι, γιατί έκανα όλη την προαναγελία για να μιλήσω και από τον Λιάννη Τοντσκαλά, ο οποίος επίσης, ναι, θα αντιμετωπίζει μια φαρόμοια κατάσταση. Έχετε βαθεί με πάρα πολύ. Για αυτό το σχέρι, θα ξέρω ότι αυτή τα βλέμματα θα είναι στραμμένα απάνω από αυτό τον Αλόνα. Και θα του δει η ευκαιρία, αυτή τη φορά, να κάνεις όνομα του γνωστό και σε όσο σας γνωρίζει. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ, δυστικά μου, τον δάσκαλο του Λιγρός του Θανασόβουλου, που μου δίνει την ευκαιρία να ανέβω για να ανέβω ένα σε αυτή τη βιοεγάλωση. Με ετοιμάει κυρίως το ότι έχω ένα τέτοιο έμπληρο αντίβαλλο, όπως είναι ο κύριος Τεκρίτης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα δεν έχω να μιλήσω άλλο. Ελπίζω, χωρίς το αγωματισμού στο βάλο, θα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ. Για τον οποίο μας χαίστηκε η πρεμούρα την προηγούμενη φορά που αυτό το Ρίκα εδώ ανέβηκε και οι περισσότερια πρεμούρα το είχαμε τώρα, το πριν, τώρα. Μου θυμήθηκε για να γυρίσει τα Ρίκα. Φυσικά ανεβαίνοντας το Ρίκα, καταλάβαμε όλοι ότι δεν ήταν ανθρωπητικό παραβολή. Διότι πίσω από βαθού, το σημείο στο Ρίκα αφού ήταν θεταβητικός άνθρωπος πανεβόλα και θεταβητικός δατράδο. Όμως, επειδή τα σκαλή όταν τους παίρνει ακόμα σωματικά και μερικώς τους παίρνει ακόμα, έχει παγόντα αρτινάτσα, μέχρι να τα γυρίσει, κατάλαβα όσο γίνεται, μερικώς παίρνει ακόμα να είναι το ζωντανό παραδείγμα για τους μαθητές τους. Και ακριβώς τέτοιος είναι ο τάξιος μετρήτης διευθύντης. Καλησπέρα στους όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ, μέσα από την καρδιά μου, τον έφορος του Παρματοσόδηλου, τον έφορος του Παρματοσόδηλου. Θα ήθελα να έκανα νέση ότι μπορώ να συμφθήσω να μέσω διάρκειες, αυτή η αφορά. Θέλω να ευχαριστήσω και ανεπίσης, από την εφαρμή του Παρματοσόδηλου, μέσα από την πρώτη, και αν και τις δύο, όπως το πάω... Και άπρος, που το έχωσα να δει πάλι. Αυτά που είπα, ευχαριστήμε και οι δύο, μεταξήκεται εδώ, που είπα καλή, και ας συμφθήχη. Υπάρχει μάτς στα παραδιά κιλά, που πάτα στην πλημαχία ανέκαμε το ξέρευο. Η πλημαχία είστε εδώ περισσότερες και προπονείται. Ξέρετε πάρα πολύ, αλλά τα παραδιά κιλά são essas que meia-fotas fazerem um grande fórum. É o logístico, porque essas coisas se passam, se passam, e com o jeito que eles passam, eles passam fórum e no marco, eles passam fórum e no marco, eles passam fórum. E, sicuramente, eles passam um grande fórum de fórum de fórum. E, por isso, na categoria de 100kg, está chegando por 3 minutos, o jogari, o genio Piridjens, com o Nagarai Kresnik. Obrigado. E o próximo jogari, o jogari, está chegando a nós na categoria, e vamos agora a 65kg. É uma análise que se prepara todos. Eu também quero agradecer a revanche, a análise de 65kg, e é uma análise de fighters. E, estas, por exemplo, as primeiras as primeiras as primeiras, as primeiras as primeiras, e com o jogador, e com o Alexi, o Nicolakoplo. Aplausos 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 Y comparação da Por favor! Boa! Boa! Obrigado. 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 Como disse o Alex, eu queria fazer um bom trabalho, sem estragoção. Ele é muito bem, ele é um bom trabalho, um bom trabalho, mas não tem mais, mas não tem mais um bom trabalho. Eu gostei do outro lado, mas com os dois deus-mas. Agora eu daria um bom trabalho, e até agora eu vou estar bem. Mas eu vou levar tudo, e a partir do céu, o obrigado. Eu quero agradecer a todos de senhora, para sentar, eu vou ter mas feliz, eu vou dizer o senhora o senador, que você sabe que o senador vai ser um bom trabalho? Eu quero agradecer, porque o senador não me dê uma como? Eu quero agradecer, e fez o joguinho, não foi um joguinho que estava em um joguinho e ele estava no joguinho, ele estava no joguinho e eu vou para o joguinho que estava fazendo e... é uma joguinho que ele estava indo para esse joguinho e eu não queria estar chegando com o joguinho como o joguinho que estava meio joguinho e o joguinho... ele não foi joguinho que você estava se jogando Eu também tive uma carga pequena, como eu era bem de cá. Eu sou muito bom, muito bem, e muito bem gostoso. E... Bom dia. Sim, você está... Senhoras... Muito bom. E para você ter um gol? E... Por esse lugar, o We Fire... E... A palavra, eu falo... Por essa... . . . . . . Obrigado. ... Eu acho que ele tem um comentário que não é um comentário, mas se você não tem um comentário. Mas antes disso, eu te digo, me está mais mais graças. Você faz uma resposta? 10 cúrculos para os Berso-Main-Libres, como é isso? Eu quero falar sobre o meu comentário. É o que você... Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. 10 cúrculos, mas você tem o Lea. Obrigado. ...όπως είπε και ο Πέντρος Πολιτροντήτης. Διακρινόμαστε για τις φανφάρες, για τους εντυπωσιασμούς, αλλά κερδίζουμε τις εντυπώσεις πάντα μένες τώρα. Οι αθλητές οι οποίοι είναι επιλεγμένοι να ζευγαρώσουν, να δώσουν τις αυτές μάχες, πάντα δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και πραγματικά μέσα από αυτή τη διοργάνωση βγαίνουν πολλές εκπλήξεις, αθλητές οι οποίοι κάνουν ανατροπές, κόντρες σημαντικές εντός Ρίγκ και πραγματικά ένα εξαιρετικό κλίμα εκτός Ρίγκ. Σίγουρα υπάρχει φανατισμός, καλοπροέκτος, υπάρχει καλή ατμόσφαιρα και εύχομαι εγώ την καλύτερους αυτές, χωρίς τραγματισμός και πάντα σε ένα πολύ καλό και αθλητικό κλίμα. Ευχαριστώ πολύ.